É um lugar de descanso Alguns homens da Bíblia Precisaram, precisaram De um quarto na sua história O primeiro foi José José já era governador O maior homem no Egito depois de Faraó era José Seus irmãos descem ao Egito Porque a fome assolou a terra E vão comprar comida no Egito José quando vê os seus irmãos Diz que são espiões Ele diz, não, não somos espiões Temos o nosso pai Mais um irmão que ficou com o nosso pai Que é caçula Porque um outro que tínhamos morreu E nosso pai se apegou a este caçula Porque é filho da mulher que ele ama Filho da mulher que ele ama Disse José Prova-me que isso é verdade Ele não disse, traga meu pai Ele disse, traga o vosso pai Porque José e Benjamin Eram filhos da mesma mãe Eles eram filhos da mesma mãe José tinha uma grande amizade por Benjamin Um grande amor por Benjamin Ele disse, traga o vosso irmão mais novo Quero ver se isso é verdade Voltaram de volta para Canaé Que disseram, pai Temos que voltar ao Egito Pois acabou o alimento Mas Benjamin tem que ir conosco Porque aquele varão disse que não vai nos receber Se Benjamin não for conosco Aí Jacó disse, como posso fazer isso? Por que me fizeram isso? Por que disseram aquele varão Que tinha ainda mais um irmão? Disse o dá Aquele varão particularmente Nos perguntou por nós E pela nossa parentela Dizendo, o vosso pai ainda vive? Nós dissemos, sim, vive Tende mais um irmão Dizendo, sim, temos um irmão Poderíamos nós saber Que ele diria, traga nosso irmão mais novo? Ele disse Que se Benjamin não for conosco Ele não vai nos receber Aleluia Acabou o alimento E disseram, temos de lá Para que não morramos de fome Temos que descer Porque Simeão ficou preso lá José prendeu Simeão Jacó terneu e disse Então vai Leva Benjamin Mas leva presente também a este varão E que Deus sume-se de misericórdia E deixe-se-vindo embora Simeão E também Benjamin Para que eu não perca Benjamin Como eu perdi José E Benjamin vai com seus irmãos Desce ao Egito Diz a Bíblia Que José viu Benjamin E disse ao seu servo Leva eles para a minha casa Prepara alimento para eles Porque ao meio dia eles comerão comigo José saiu Seus irmãos temeram e disseram Vamos ser escravos Vamos ser escravos Porque da outra vez que compara o mantimento Os seus dinheiros voltaram na boca de vossos sacos Eles disseram É por causa do dinheiro que voltou Vamos ser escravos E disseram ao servo José Senhor Senhor Temos aqui para o mantimento E o nosso dinheiro voltou conosco E não sabemos o que aconteceu Disse aquele varão Não temas Fica em paz O vosso Deus Que o Deus e o vosso Pai Os têm dado um tesouro em vossos sacos O vosso dinheiro já chegou a mim Fica em paz E agora vem chegando José ao meio dia Seus irmãos o vêm E dão a eles os presentes E se prostam aos seus pés E ele diz Vosso Pai Ainda vive Disseram Ainda vive o teu servo Este aqui É o vosso irmão mais novo Eles disseram Sim Este é o nosso irmão mais novo José Chega perto de Benjamin E põe as mãos sobre ele E diz O Senhor Te abençoe José queria Eu entendo Que ele queria Ficar mais tempo perto de Benjamin Ele queria conversar mais com Benjamin Mas ele não conseguiu Porque diz a Bíblia Que o seu íntimo Se moveu para com Benjamin Íntimo fala de intimidade O seu amor A sua afeição Por Benjamin Se moveu No seu interior E diz a Bíblia Que José procurou Aonde chorar Ele vai para um lado Vai para o outro E diz a Bíblia Que ele entra Tanto do quarto E vai chorar Tanto do quarto José não queria Que ninguém Fisse ele chorando Porque diria O porquê Que o governador Está chorando Para que ninguém Fisse ele chorando O governador Do Egito chorando José está Tanto do quarto Ele está Tanto do estado É isso E dentro do quarto Ele derrama As lágrimas Ele derrama Os cantos José Pesquisou De um quarto Para chorar Ao rever O teu irmão Benjamin É o teu quarto Chora 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 O pai não vem A mãe não vem O pastor não vem Mas Deus vem O teu pai vem Chora 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 Você quer que ninguém Vê as suas águimas Então entra Dentro do quarto Vai chorar Dentro do teu quarto Se na tua casa Tem quarto Entra dentro dele Fecha a tua porta E chora 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 mesmo Se quiser Ele está aqui Quem está Vendo é o pai Chora Chora No teu quarto Chora Chora E aí Amém.